O melhor de uma reunião musical é quando todo mundo se conhece, porque isso aqui na verdade já virou uma confraria. Toda quarta-feira aqui no Manara, é uma ideia da Rádio Atlântica, reunir bandas gaúchas e a gente tá aqui pegando a passagem de som. Sadia do Nenhum de Nós, João Vicente do Nenhum de Nós, com Rafael Malenosa, Acústicos Vavulados, Tequila Baby inteirinha e mais dois representantes aqui na passagem de som, né? O Kim Jim e o Lúcio Dorfman, que são da banda confraria, que fica assim, digamos, recebendo os convidados. E o que que tu tá achando disso até agora, Lúcio? Eu tô achando ótimo, cara, é uma oportunidade que a gente tem de tocar com uma galera que a gente provavelmente não ia rolar som, assim. E tá vindo uma galera inusitada, assim, gente de todas as bandas, e eu acho que isso é importante. Hoje tá aqui uma galera que eu nunca tinha visto tocando junto. E o mais bacana é que pode rolar dessa mistura Nirvana, TT Espíndola, Tequila Baby tocando nenhum de nós. Como é que tu te sentiu quando eles tocaram, Sadia? É muito legal, eu tinha visto um pedaço no ensaio já, e agora vendo aqui com o som rolando, o peso que a banda deu pra música. É muito bacana ver essa releitura. E é legal esse troço de... a gente já conversa daqui a pouco, vai tá um vestindo a camiseta do outro. O pessoal tem muita inveja, no bom sentido, da gente aqui no Sul, que o pessoal pergunta, pô, o que vocês ficam fazendo lá o tempo todo? E, cara, a gente fica tocando, a gente fica, tem um cenário de pop rock aqui no interior, as rádios dão espaço, a TV dá espaço, então a gente tem que ficar trabalhando lá, meu chave. E isso aqui é a prova, acabou, quarta-feira não tinha nada pra fazer, a gente inventou a confraria, todo mundo tá participando, tá vindo aí fazer esse som. Ainda do meio de cara, assim, com a versão que fizeram pro Nenhum, assim, que eu achei, pô, ficou fantástico, assim, eu tomei, eu ouvi agora a primeira vez, assim, né, putz, eu fiquei, assim, bem contente, pô, a gente se sente homenageado pra caramba. E o Tequila tem um poder que a gente tava comentando antes, o Rafa, que é o seguinte, eles pegam a música que for e deixam com a cara deles, assim, entendeu? Ela já não é mais nossa agora, tem uma coisa, tem o dedão deles ali, eu achei super bacana isso aí. Olha, na real, o propósito, né, dessa história toda aqui da confraria é uma integração das bandas todas, né, porque na real, todo mundo, além de ser colega de trabalho, ainda é amigo, assim, rola uma troca legal de figurinhas em cima do palco, que é mais bacana pra quem vem aqui pra conferir, né. Então, eu sempre venho aqui, assim, pra dar uma olhada, assim, qualquer coisa, assim, rolar uma beirada, eu já tô pulando no palco aí também. Daí nos convidaram, daí, ó, se arralamos, o que a gente vai tocar agora? Daí a gente pensou, assim, vamos tocar as músicas que a gente tocar no início da banda, Escrito nas Estrelas, foi uma versão que a gente fez em 94. E daí a gente convidou o Quindinho pra fazer, a gente convidou uma galera, o Rafa. Mas a gente sempre fez isso aí na tequila, que era, quando a gente tava aprendendo a tocar, pegar essas músicas que existiam e, ah, vamos tocar uma TT Spin, vamos tocar uma Blitz, só que fazer as versões, ah, com distorção pra elas, né. Tem muita coisa que já rolou legal na confraria, quer dizer, essa é a ideia, de juntar amigos que se curtem e, de repente, tem essa oportunidade de fazer coisas que eram afim de fazer, nem sabiam que eram afim de fazer e são muito afim de fazer, coisas como aconteceu, vocês viram nessa passagem de som aqui. O negócio é vir aqui conferir, eu confraria, que é uma chalaça, é uma parceria muito legal.